É, minha gente, o bicho tá pegando. O governo tá fazendo pente fino no Bolsa Família e parece que descobriu que tem pessoas pobres morando na mesma casa e recebendo auxílio, coisa que não pode. O pobre tentando burlar o sistema pra ter uma vida melhor e digna? Não, isso é inadmissível. Vamos excluir essas pessoas do Bolsa Família. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Vamos entender o que está acontecendo. Eu não estou aqui condenando o governo, não. O governo está fazendo o certo, fazendo-se cumprir a lei. Mas vamos entender o que está acontecendo. Olha lá, a mudança no Bolsa Família é confirmada e cai como uma bomba para os brasileiros. Claro que são os brasileiros mais pobres. Mas tem o primeiro parágrafo, é bem interessante e a gente tem que se atentar aqui. Lê isso aqui. O governo pode economizar 7 bilhões por ano com as exclusões de famílias no programa social. Então, pensa comigo. A gente sabe que o governo e o taxade estão desesperados com uma forma de arrecadar dinheiro. Taxando comprinhas de Xende, um centavo. Estão taxando tudo. Afinal das contas, a Janja precisa da mesa dela e agora ela quer até um avião. Então, tem que taxar ainda mais. Então, seria muito conveniente para o governo mexer ali no Bolsa Família para economizar um dinheiro aí. E, segundo a matéria, 7 bilhões. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Estamos revendo o cadastro único. Não para fazer uma economia. Não para fazer uma economia. Não, a gente não quer dinheiro, tá? Mas para ver quem está no cadastro que não tem direito. Especialmente homens solteiros que estão trabalhando e que muitas vezes vão para informalidade para poder ganhar os 600 reais, disse a ministra planejando o orçamento em conversa com parlamentares. Eu vou trazer aqui alguns depoimentos de pessoas que parece que estão com conformidade com o Bolsa Família e, mesmo assim, tiveram seus benefícios cortados. E eu acho, sim, que tem que ter esse pente fino de tempos em tempos. Eu só fico pensando naquela pessoa mais pobre que sabia que estava irregular. Eu estou aqui, eu e o meu sobrinho mora no mesmo teto. Estamos recebendo e não podia. Ou eu estou fazendo um trabalho informal e continuo recebendo. Ter pensado que, ah, mas o nosso pai dos pobres não vai mexer no nosso dinheiro. Ele só vai mexer nos ricos, né? É, o negócio não foi bem assim, porque aquele pobre que está morando com outro pobre para ter uma vida mais ou menos e poder comer melhor, nem assim vai poder, porque agora você vai pagar mais caro no miojo, mais caro no nuggets. Esses caras aí estão perdendo o benefício. Mas está tudo certo, tá? O governo tem que fazer isso mesmo. Só pena que o mais pobre aí vai perder o seu auxílio. Mas continuando aqui, continuando aqui, ó. Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome apontam que pouco mais de 1,2 milhão de pessoas foram excluídas do Bolsa Família entre os meses de março e abril deste ano. O número de usuários do Vale Gás, ah, muito blá blá blá, muito blá blá blá. Famílias unipessoais. Os alvos principais dos Ministérios do Desenvolvimento Social e do Planejamento são as chamadas famílias unipessoais. Tratam-se basicamente de pessoas que moram sozinhas. Há uma suspeita de que estes cidadãos tenham mentido sobre esta informação apenas com o objetivo de ser atendido pelo Auxílio Brasil. E eu acho que se existe uma regra, se existe uma lei, ela tem que ser cumprida. E eu também tenho que pensar que tem muita gente que passa necessidade. Tem aí, sei lá, quantas pessoas vivendo, sustentando. E, às vezes, a pessoa mora na família, mas é um pai aí que mora sozinho, mas teve filhos, tem que mandar dinheiro, pensão para as crianças e tal. E aí o pobre acaba usando de um artifício, né, de driblar o sistema para poder sobreviver. Existe isso? Você sabe que existe. Isso está errado? Tá. Tem que fiscalizar? Tem. Achou que os pobres não iam fazer isso porque você é pobre? Achou? Deu o voto? Deu. Agora vem a realidade. Continuando aqui, no programa regido pelo governo Bolsonaro, todas as famílias recebiam basicamente o mesmo patamar, 600. Assim, não importava quantas pessoas moravam em uma mesma residência. Uma família com 10 integrantes, por exemplo, recebia 600 reais. E uma família unipessoal também recebia esse valor. Suspeita é que as famílias mais numerosas possam ter se desmembrado artificialmente apenas com o objetivo de receber 600, só para si. E será que essas famílias não fizeram isso para poder se alimentar? Porque 600 reais... Você que vai no mercado, você sabe que 600 reais, você não passa o mês com 600 reais. E se essa família ainda paga aluguel, é complicado. Eu não estou dizendo que é certo você burlar a lei e o sistema para você ter benefício próprio. Mas eu penso também que se é para uma família conseguir sobreviver, se alimentar, eu não vou tirar a razão dessa família também. É que nem o cara tem que pagar 60% de imposto. Se ele achar um outro meio de adquirir esse produto mais barato, eu não vou condená-lo. Então, continuando, são essas pessoas que estão na mira do governo e que estão perdendo o direito a receber o benefício social agora, que são pessoas pobres. Eu vi aqui muito... Deve ter algum aí que não é pobre? Sempre tem um que não é pobre e pega o benefício. A gente viu isso na pandemia. Tem pilantra em tudo que é lugar. Mas tem muita gente pobre que fazia essa jogada para poder alimentar. Você sabe que pobre adora fazer filhos, seus cinco, seis filhos. Então, estão sendo prejudicadas essa família. Mas a decisão é definitiva? Somente não vai ser se pegar muito mal e todo mundo começar a ficar falando, né? Cabe salientar que os cortes que estão sendo feitos agora ainda não são definitivos. Referente apenas às suspensões temporárias. O cidadão que teve o benefício suspenso tem um prazo de 60 dias para regularizar as suas informações e conseguir provar que mora sozinho. Então, assim, eu vi gente, não sei, não sei, é verdade, que diz que está tudo certo na conformidade, tentando ir lá provar. Não consegue ser atendido. A fila está enorme. Então, o cara vai ficar 60 dias sem o único dinheiro que ele tem para comer. Vocês estão me entendendo? Eu não podia fazer assim. Ó, você tem 60 dias para vir aqui. Nós vamos continuar te pagando. Mas você tem 60 dias para vir aqui e provar que você mora sozinho, ou isso, aquilo, ou aquilo outro. Se você não vier aqui e provar, nós vamos cortar o seu benefício. Eu acho que o certo seria esse. Eu te aviso, você vem aqui e regularizar as coisas. Não cortar de repente. Aí, se a pessoa está tudo certo, bonitinho, eles cortaram, como é que a pessoa vai sobreviver dois meses sem o único dinheiro que ela tinha? Né? É uma forma errada, ao meu entender. Portanto, é necessário se dirigir para o mesmo local em que se realizou a inscrição no Cadúnico, portando os seus documentos pessoais. Na maioria das cidades, este é um local de centro de referência assistente social. Uma das cidades possui sedes próprias no Cadúnico. Puta nomezinho ruim. Então, temos aí os mais pobres sendo prejudicados. Mas, por que o governo quer prejudicar? Não, o governo está fazendo se valer da lei do que está escrito ali. O problema é que essas pessoas mais pobres achavam na cabeça delas que o governo não iria fiscalizar os mais pobres, porque o governo, né, é o pai dos pobres. Então, o pobre vai ter cerveja, vai ter picanha. Então, eles acharam que, porra, que legal, deve vir mais coisa por aí, né? Aí foi lá, deu o seu voto. É tipo, o político é tipo um estelionatário, né? Ele te promete uma coisa, você vê vantagem naquela coisa até ele conseguir algo de você. Aí, quando você entrega algo que ele queria, ele simplesmente vai lá e te dá as costas. É mais ou menos assim que funciona. Vamos dar uma olhada aqui em um vídeo que o Gustavo Lázaro fez. Eu quero dar uma reagida a isso aqui. Vamos lá. Aqui no vídeo, ele está falando e reagindo sobre pessoas que já foram atingidas sobre o corte do bolsa. Então, vamos dar uma olhada aqui. O vídeo dele entrou de ironia e humor, que eu gosto muito. Mas, no final, eu vou te falar uma coisa bem séria. Fica até o final. Vamos lá. Quanto a situação não é resolvida, quem precisa do Bolsa Família se preocupa com o cancelamento do programa. Preciso muito, 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 muito. Porque eu tenho problema de saúde. Olha, eu não estou usando medicamento nenhum. Eu tenho precisão de usar medicamento, eu não uso, porque eu não tenho condição de pagar. Sou do interior, sou da roça. Meu documento, tudo é da roça. E eu estou precisando de ajuda. Ah, mais um de ajuda, louco. Vamos ajudar ela? Ah, não. Tem um cara que vai ajudar, é verdade. A mula barbada. A mula barbada ajuda. Pede ajuda para a mula barbada. Se você quiser, eu passo... Então, e o primeiro momento, velho, a vontade que dá mesmo de fazer é isso, né? Com a pessoa que acreditou no que o cara falou, né? É de tirar sarro mesmo. Tem Twitter, senhor? Tem Twitter? Você não tem Twitter? Porra, lá no Twitter fizeram a maior campanha. É, procura o presidente lá. Ele está toda hora no Twitter lá soltando umas mentiras e o Twitter sinalizando que ele está mentindo. Nossa, a galera vai ajudar os pobres, não sei o que, não sei o que. Eu posso te mandar o contato de algumas pessoas. Luísa Sonsa, Anitta... É verdade, essas pessoas aí deveriam ajudar essas pessoas, pelo menos neste momento que estão passando necessidade, né? Já que fizeram tanta propaganda, né, para o governo que está aí. É, fizeram a letra do amor, disseram que ia mudar a vida do pobre. Será que vai mudar mesmo? Será que muda mesmo ou não? Está mudando, pelo que nós estamos vendo aí, mudando para pior, né? Não pode mais importar as brusinhas, agora perdendo benefício. Está mudando, está mudando. Agora pode entrar em contato com elas e já o seu auxílio. Auxílio Blogueira. Auxílio Blogueira que fez a letra do amor. Aí você tem certeza absoluta, tá? Bom, vamos assistir aqui agora mais um. Francisco diz que usava o dinheiro do benefício para sustentar a casa onde mora com o irmão, que é deficiente mental. Ah, iiii, Francisco, aí lascou, hein? Essa galera com desequilíbrio de parafuso está meio que sem moral nesse... É verdade, né? Falas do presidente, né? Ele tem um irmão com deficiência de parafuso, né? O presidente falou isso aí, tá? Não sou eu que estou inventando, é só para você dar um Google. É o governo amoroso aí, viu? É, esse governo amoroso deixou essa galera aí com desequilíbrio de parafuso meio desparafusado mesmo. A galera ficou meio triste, sabe? Ficaram meio triste com ele, né? Mas vida que segue, viu, seu Francisco? Vida que segue. Vamos ver aqui. O que aconteceu com a galera com desequilíbrio de parafuso agora? Gustavo é forte. Você vê que são pessoas bem humildes e aí a gente já imagina, assim, que são pessoas pouco instruídas, né? E isso é uma tática, né, deste país aqui e de alguns outros países, de ter uma base bem com pouca instrução para ser fácil de fácil manipular. A Venezuela é sem gás e a ninguém está reclamando. Qualquer coisa você dá um toque lá no Luciano Ruto. Luciano Ruto eu acho que ele é um cara que pode te ajudar. Liga lá, Luciano, manda um gás aqui em casa, Luciano. Tem que procurar esses caras aí, cara. Tem que cobrar esses caras. Você confiou nele, pô. Eles falaram para vocês que ia ser melhor, cara. Procura eles para ajudar. Luciano, socialistas. Luciano, será? Será que ele manda? Tem que comprar meu... É, pô, galera do socialismo, vamos dividir a riqueza de vocês, pô. Só quer dividir a pobreza dos pobres? Eu estou sem gás lá em casa hoje. Aí, como é que eu vou comprar desse jeito? É, é o que eu te falei. Fihangeli, Luciano Ruto, William Bonner. Eu acho que o William Bonner pode resolver o seu problema. Liga lá, dá um toque no William. Eu falo, William, 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 o amor venceu, tá ligado? Estou aqui em casa, sabe? Tem um brother aqui com um desequilíbrio de parafuso para poder cuidar. Tem como você me mandar um gás aí, William? Eu não estou conseguindo fazer comida, William. Ele vai olhar para você e vai falar assim, ó. É, assim, o amor venceu. É, agora vocês vão ter que viver de amor, né? Porque dinheiro não traz felicidade, né? O amor venceu por isso. Hoje, nós vamos descobrir o que é o amor de verdade. Vamos evitar o acúmulo de capital. É, o amor de verdade é isso. É você ficar sem dinheiro e conseguir sobreviver, entendeu? Mesmo sem dinheiro. Então é isso aí, não adianta vir pedir auxílio, benefício, bolsa de família, gás. Isso aí você vai conseguir a base do amor. Pode ficar tranquilo. Com a base do amor, você vai conseguir. Você pode pegar também o contato da Cláudia... Péssima imitação de William Bono, né? Cláudia Raia, pô. Cláudia Raia está lá, bufante. Cláudia Raia. Cláudia Raia a gente pegou 5 milhões. Eu acho que, pô, dá para ajudar uma galera aí, porque é um dinheiro que parece que era nosso, né? Foi ler o Romero. Eu acho que... Seu Francisco, dá um boi, vai. Dá um boi. Dá um boi. Cláudia Raia estava lá na sarjeta, passando fome, não conseguiu emprego nenhum. Aí o teu presidente foi lá e já liberou 5 milhões para ela, pô. Não tá bom, pô? Tá ótimo, não tá? Agora vamos ver. Tem uma senhora aqui. É, o outro lá também liberou um dinheirinho aí para uma galera dele, tá? Eu gosto de ser imparcial. Estava toda feliz. Com a vitória do grande Nine. Vamos ver o que... Ah, essa aqui é a melhor. Cara, eu não sei se isso aí é verdade ou não, mas parece que era uma grande fã do Lula e aí as coisas foram mudando. Ela teve que sentir na pele, né? Para mudar. Aconteceu aqui com ela. O senador já devia ter caído fora, porque só dá Lula. E o nordestino tá roxando mesmo. Tá roxando pra acabar logo com tudo. E não sei por que o Bolsonaro não já entregou essa faixa. Tinha que ter a data de quando foi isso aí, pra ver se isso aí não foi gravado agora, só pra tirar onda, ou se foi mesmo lá de fato, lá atrás, quando é, antes das eleições. Entregou logo o localzinho de Lula. Porque, menino, só dá Lula no Brasil todo. Mas eu quero dizer que para de pobre comer só pé de galinha e o pobre tem que comer uma carlinha, né? O pobre vai comer uma carlinha, claro. Pra se animar, pra ter força pra trabalhar. E vamos lá, né? Vamos lutar por isso. Claro, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos lutar, nós só lutamos. Vai lutar. É isso aí, Dona Creuza. Espere sua vez, vocês ganharem, quer que mais força, o poder da esquerda, o poder de Lula. Você não pode fazer isso não. Ele é poderoso mesmo, tô gostando. Parabéns, presidente. O que você tá fazendo agora, eu aposto. Você pensa que Lula tinha morrido, é? Que Maria tomar conta, mas vocês, vocês perderam o feio, e vai perder mais ainda, e vai perder na cadeia. Vai pegar processo. Vocês vão ver o que é bom. a papuda vai pegar você, viu? Você vai ver. Você sabe quem é a papuda. Sabe quem é a papuda? A papuda é o quê? É uma pessoa, é uma mulher, é um sapo na cabeça dela. A papuda é alguém. A papuda vai ser processo, por cima de processo, por cima de você. Você não quer deixar o homem trabalhar, então você vai aguentar, né? A gente tá deixando, a gente tá deixando, pô. Mas vocês começaram a reclamar do homem trabalhando, o homem começou a trabalhar. Só faz 100 dias aí, 110 dias, vocês já estão reclamando? Deixa o homem trabalhar, pô. Vou aguentar, né? Você não quer trabalhar. Agora vamos ver ela depois do corte do alceano. Do homem trabalhando. Depois do homem trabalhando. que nós estamos desistindo de você. Ai, meus filhos, eu tô desistindo de você. Eu sou o pai, eu sou a 25 anos. Eu tô desistindo de você. Não desistindo de você. Não desistindo, não, companheira. Você não disse que ia dar o melhor. Eu vou dar. Amor de família pro pai de família. Não, nós vamos dar. Nós estamos trabalhando. Amor, não precisa de auxílio, pô. Tem coisa melhor que o amor, minha querida. Nós estamos dando amor. Não existe coisa maior que o amor. Para com esse negócio de querer coisa, querer picanha. Não, amor. Nós vamos viver de amor. Dá a vida melhor pro filho dos pobres. E você não fez isso. Você não vai fazer. Calma, companheira. Calma, companheira. Você tem que ver que primeiro, primeiro eu tenho que comprar a mesa de Janja. Janja agora inventou o que é um avião. Calma, companheira. Sua hora vai chegar. Tô pensando em você e de Janja. Porque eu gostava de Janja. Jujo. É Jujo. É Esbângela. Me ama, Jujo. Me ama dessa maneira. Eu não me faz, não. É, isso aí, senhora. O destino tá de luta por você. E ela tá chorando igual os blogueiros da escola Wolf Maia, né? Não tem lágrima, não tem lágrima. Não vi lágrima escorrendo, não. O destino tá de luta por você. É de luta. Ninguém quer saber de você mais, os nossos destinos. Não fala isso, companheira. Vou precisar de vocês ainda. Calma, companheira. Quando for no último ano do meu mandato, eu mando uma carninha pra vocês pra vocês me eleger de novo. Só falta três aninhos. Aguenta mais um pouquinho essa fome aí. Tem um calanguinho. Arruma um calango. Eu comia calango. Eu era pobre. Minha mãe era pobre. Eu comia o calango. Tinha acabado de comer um calango porque o calango também sentia fome. Então come calango, por enquanto. Depois vem a carninha. Ai, caralho. A gente é um ícone, né? O que tem mais um aqui. O que tem mais um aqui. Mas, Lula, a gente pensava que você ia ser uma coisa e foi outra. Nós pensávamos que você ia ajudar os pobres, Lula. É, eu não vou deixar essa musiquinha me lascar, não, hein? Então, eu não sei se esse vídeo é verdade dessa moça, se não é verdade, mas o que é engraçado é. E aí, eu quero dizer uma coisa que é importante, é claro, é claro que a nossa primeira reação é tirar sarro deles, porque acreditaram. Nós não estamos falando de um novo governo, né? De um governo que, ah, vamos lá ver como é que é, vamos acreditar nesse. Não. Esse governo já passou várias e várias vezes, né? Por aqui e pelo Nordeste, né? Prometendo água por vários anos ao Nordeste, que nunca chegou. Prometendo várias coisas ao Nordestino, que nunca chegou. e parece que eles têm memória curta e novamente caíram nas falácias, nas falácias do Mula. Então, eu queria dizer o seguinte, é, dá vontade de tirar sarro em primeiro momento? Dá. Mas, se a gente pensar, são pessoas humildes, facilmente manipuladas, a gente percebe que são pessoas que parecem que têm pouca instrução. E acreditam, cara, nós estamos falando, e você já deve ter caído no papinho de alguém, nós estamos falando de um cara que é um grande manipulador, que manipulou o país durante anos e anos. Então, essa pessoa mais humilde, que vive uma vida difícil, qualquer promessa de que a vida dela vai melhorar, ela tende a acreditar. Então, é claro que, primeiro, a gente tem essa vontade de tirar sarro, mas também dá dó, dá dó. Porque a pessoa acredita numa coisa que ela acha que ela vai sair e tirar o dedinho da merda. E aí, depois, ela vai perceber que afundaram a cabeça dela mais ainda na bosta. Então, o sarro é interessante? Ele acontece? Sim. Mas, depois do sarro, a gente tem que pegar essas pessoas e mostrar tudo o que o governo está fazendo, o que o cara falou que ia fazer e está fazendo o contrário, para que essas pessoas, em uma próxima eleição, não cometam o mesmo erro. Então, para você mudar a cabeça da pessoa, você tem que estar mostrando os erros. E, às vezes, quando a gente mostrava, porque sempre mostrou, não adiantava. E aí, só sente quando acontece na pele. E agora que está sentindo na pele, você mostrar os erros, essa pessoa vai começar a enxergar. Então, tirar sarro é bom, mas também aproveitar este momento para mostrar as verdades para essas pessoas e tirarem ela deste buraco, deste partido que arrebatou essas pessoas para si, é muito interessante. Então, é isso. Me diz aí o que você acha disso tudo. Comenta, deixa o like, compartilha o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. E, se quiser patrocinar esse canal, se torne membre, membre não, membro. O link está aqui embaixo na descrição. Por enquanto é isso. Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Fui! E aí, se for inscrito, se for inscrito, se for inscrito, se for inscrito,